Olá pessoal, tudo bem com você? E muita animação, porque hoje é dinâmica! Dinâmica! Isso mesmo! E hoje vamos falar sobre gratidão. Só vou rolar a vinheta, não sai daí, dê seu like, se inscreve no canal, corre lá no canal da Fernanda e Vitória. Sim, se inscreve, deixa o like. Se inscreve, deixa o like, já já eu estou voltando para falar de gratidão, vai precisar apenas de um balão. Então, vou explicar. Roda a vinheta! Roda a vinheta! Roda a vinheta! Bom pessoal, então como eu disse hoje, nós vamos fazer uma dinâmica super fácil e simples. Temos novamente a convidada Vitória! Vamos falar sobre gratidão. Uma dinâmica bem simples, você vai precisar de balão, de bexiga, né? Não sei como é que fala aí, onde você mora eu conheço como balão, mas tem lugares que falam bexiga e tal. Você vai dar um para cada, um para cada participante, tá bom? Então vamos lá Vitória, eu vou te dar o meu balão. E aí você vai pedir para cada participante encher o seu balão. Eixe Vitória! Eixe! Vamos lá! Vamos lá pessoal, cada um vai encher o seu balão aí. Cuidado para não estourar, vamos falar sobre gratidão. Essa dinâmica pode ser para criança, infantil, para jovem, adolescente, não tem nada. Não pode encher mais, pode encher mais. Vamos lá! Você pode dar na célula infantil, como pode dar também na sua célula aí, dos jovens, para os adolescentes. Tudo bem, ok, vamos lá. Todo mundo encheu o balão. Agora vamos amarrar. Amarrem o balão. Ah, eu esqueci. Você também vai precisar de uma caneta para cada um dos participantes, tá bom? Qualquer uma caneta, né mãe? Qualquer caneta. E você vai dizer, bom, agora que todo mundo encheu, você vai escrever no seu balão os motivos que você tem para agradecer a Deus. Vitória, você tem motivo para agradecer a Deus? Uhum. Muitos, né Vitória? Muitos. Então eu quero saber de algum deles aqui neste balão. Escreve aí para mim. Ok, nesse balão desse. Vamos lá. No balão todo. Vai escrevendo aí. Olha, você pode colocar a tempo, porque senão pode ser que atrasa um pouquinho a célula. Mamãe. Não, não. Coloca aí um minuto. Um minuto é pouco. Coloca aí dois minutos, hein jovens. Dois minutos, criançada. Escreve o que você tem para agradecer a Deus. Ai, esqueci. Vamos lá. Ok, deu tempo. Cada um, todo mundo escreveu o que tem ali para agradecer. Aí o líder vai começar a administração. E aí você vai dizer. Bom pessoal, bom criançada, bons jovens, adolescentes. Todo mundo já escreveu os seus motivos. Eu creio que todo mundo tem muitos motivos para agradecer. Adeus. E o que você colocou aí no seu balão? Você colocou muitas coisas. Olha aqui o da Vitória. Muito. Ixi. Deixa eu ver se dá para mostrar. É, porque eu não dei muito tempo, né? Mas... A vida, amor, alimento, Deus, casa e fé. Olha! E eu não combinei com ela o que era para escrever. Não combinei. E é isso aí. É porque a gente coloca muitas vezes carro, casa, só pensa em bens materiais, né? E a gente às vezes esquece de agradecer a Deus pela vida, pelo ar que respiramos. Ah, eu esqueci de uma coisa. Pelo alimento, né? Pela comida. O ar também, o ar. Isso. Pelas vestes. São coisas que a gente parece tão simples do dia a dia. Roupa também. São coisas que parecem tão simples do dia a dia. A gente às vezes parece que esquece de agradecer ao Senhor sobre essas coisas, né? E lembramos de agradecer a Deus apenas aquilo que a gente acha que é muito, que são os bens materiais, né? Então, com que venhamos agradecer ao Senhor por todas as coisas. E você, já agradeceu a Deus por essas coisas que eu disse hoje? Pela vida, pela saúde, pela família, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo ar que você respira, pela comida, pela veste, pela casa, por ter uma coberta para cobrir, por ter onde tomar um banho. Às vezes nos esquecemos, né? Nos esquecemos. E eu quero que Deus tirasse todas essas coisas de nós. E aí? Deus, ele não se esquece. Amém? E eu quero te dizer, não somos nada sem Deus. Amém? Não somos nada sem Deus. Deus, ele é tudo. Ele é tudo nas nossas vidas. E, assim, como eu disse, essa dinâmica pode ser infantil. É bom que você ensine para a criançada aí que devemos ter um coração grato, agradecer a Deus por todas as coisas. E também pode ser para os adolescentes, para os jovens, sempre batendo na tecla de gratidão, de sermos gratos, de agradecer a Deus por tudo. E aí você lê o que está lá, vamos colocar aqui no óculos, você vai ler o que está lá em Deuteronômio 7, 9, que diz o seguinte, diz assim. Acompanhe a leitura. Deuteronômio 7, 9, diz assim, olha bem, diz. Lembrem que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por mil gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Amém? Então, meus irmãos, olha bem como é que começa o versículo. Lembrem que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Amém? Deus é fiel e mantém a sua aliança. Por mais que, às vezes, nos esquecemos de agradecer ao Senhor, de estar ali em oração, agradecendo a Deus no nosso dia a dia, pelo alimento, pelas vestes, né? Vestimos a roupa todos os dias e não agradecemos ao Senhor. Quantos não têm nem o que vestir? Quantos não têm nem o que comer? E nós temos e, às vezes, esquecemos. Mesmo assim, Deus mantém a sua aliança e Ele é fiel. Bom, então é essa a dinâmica. Gostou, Vitória? Sim! Também gostei muito. Eu amei! Espero que você também tenha gostado. Então, muito obrigada pela sua presença e participação aqui no canal. Deixe seu like, se inscreve. Como é que fala? Deus abençoe! Um grande beijo! Shalau! Shalau! Shalau!